O Zainé é o nosso pai, é nosso irmão e companheiro O Zainé é o nosso pai, é nosso irmão e companheiro É ele, é quem nos cura e nos livra de todo o mar É ele, é quem nos cura e nos livra de todo o mar O Zainé é o nosso irmão, nos escusando de tomar O Zainé é o nosso irmão, nos escusando de tomar Dentro dele tem tudo que o amigo procura Vamos todos meus irmãos, trabalhar e se firmar Vamos crer em Jesus Cristo, nosso mestre ensinador Vamos crer em Jesus Cristo, nosso mestre ensinador O Zainé é o nosso pai, é nosso irmão e companheiro O Zainé é o nosso pai, é nosso irmão e companheiro É ele, é quem nos cura e nos livra de todo o mar É ele, é quem nos cura e nos livra de todo o mar O Zainé é o nosso pai, é nosso irmão e companheiro O Zainé é o nosso irmão, nos escusando de tomar Dentro dele tem tudo que o amigo procura Dentro dele tem tudo que o amigo procura Vamos todos meus irmão e companheiro Vamos todos meus irmãos, trabalhar e se firmar Vamos todos meus irmãos, trabalhar e se firmar Dentro dele tem tudo Mais com Dr. Cantning Vamos todos meus irmãos e companheiro Amém.